Vocês não estão me vendo! Olha só, completamente camuflado. Estou completamente invisível a qualquer predador. Vou me levantar aqui, senão vocês não vão me enxergar, né? Invisibilidade muito elevada aqui. Essa aqui é a minha mamãe. Olha só, grandona, sou da mesma cor que ela e por causa disso eu nem sei quem é o pai. Na moral, pode ser tanto aquele ali quanto esse aqui do lado, porque eu tenho uma parte branca embaixo também. Bom, estamos aqui como parasauro lofus pequenininho. Aqui, só com o irmãozinho. Meu irmãozinho ele é todo preto, acho que ele estava pra cá. Deixa eu ver se eu acho ele. Eita, passei embaixo aqui de um grandão. Acho que ele estava pra cá, ó. E desapareceu o menino. Ele estava por aqui, eu queria mostrar pra vocês o meu irmão, mas ele é meio antissocial. Infelizmente. Ou ele está tomando água? Não, não está tomando água, não. Eita, 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 eita! Calma. Falando em tomar água, pera aí, deixa eu tomar água aqui. Essa correnteza aqui eu tenho que tomar cuidado porque ela pode me levar embora também. Vamos tomar aqui, ó. Bem de boa. Bem tranquilo. Muito bom. Excelente. Deixa eu dar a volta agora. E se eu não me engano a gente pode dar grow, a gente pode dar grow, ó. Vamos dar grow. Aí, pronto. Tô grandinho. Zero, seis e um. Perfeito. Aê! Isso, dá grito, alerta todo mundo. Aqui tá nosso irmãozinho. E aí, irmão? Beleza? Tranquilo? E aí, ó. Tá gritando pra ele estar preso aí? Entalou na pedra? Ó o outro aqui do lado. Tá cheio de criancinhas aqui. Muito legal. É praticamente uma creche. Opa, tô indo pra lá, ó. Ah, tô indo comer. Eu já, infelizmente, não posso comer do ninho porque eu já tô grandinho. Então a gente vai ter que caçar comida aqui. Isso aí, me leve. Onde é que tá o alimento? Já tô vendo que eu vou ter que usar o meu faro aqui. Minha família tá completamente me ignorando. Eu vou ficar com fome? Caraca, tá cheio de comida. Deixei que tinha pouca. Ih, nossa, correnteza. Correnteza, que sacanho. Foi, consegui. Vou correr. Não que eu vou querer comer daqui a pouco. Já tá baixando ali. Aliás, quanto que eu tô aqui? Deixa eu ver. 82%. É, mais ou menos. Dá pra gente se alimentar. Eu ouvi falar que tinha dilos por aqui, mas até agora eu não vi nada. Faz tempo. O engraçado é que faz tempo, mas eu nasci faz, sei lá, um minuto. Tira o Luciano Rex! Ah! Tira o Luciano Rex! Socorro! Corre, corre, corre! Corre! O cara chegou do nada, velho. Fala que a Dilo brotou um Rex aqui. Que que é isso? Tá todo mundo correndo agora. Vambora. Ô Rex. Eita, nossa, tá cheirando. Procurando uma comida apetitosa. Eu que não vou ser. Ó lá, tô ameaçando ele. Os transparas. Boa time, é o Brunil, ó. Ih, rapaz, foi pra cima. Mordeu. Nossa, tá mordendo. Não, família. Me prote... Nossa, caiu. A nossa mãe foi pega. Não acredito nisso. Ela foi pega, velho. Nossa, a gente ficou órfão. Eu e meu irmãozinho. E agora, irmãozinho? Não consigo nem passar aqui, de tão pequeno que eu sou. E agora, irmãozinho? O que que a gente faz? Nossa, ela tá devorando lá a nossa mãe. A gente não pôde fazer nada. A gente vai embora? O que que é isso? Tô indo pra onde? Eu não ia pra lá. É migração? Ah, eles vão migrar. Vão migrar, então. Vão migrar. É melhor sair daqui mesmo, por causa que esse T-Rex aí... Depois que comer a carcaça da nossa mãe, vai provavelmente nos caçar. Infelizmente. Então, vamos sair, né? Vamos vazar daqui. Tô indo, irmão. Tô indo. Nossa, muito triste. Realmente tô triste agora, galera. Sério. Me afetou. Aqui os outros tão vindo. O outro tá vindo e se teleportando. Tem que rir pra não chorar, na moral. Consegui me recuperar um pouquinho. Vamos lá. Eu vou aproveitar e comer. Infelizmente, na nossa mãe, como eu disse antes, foi devorada. Então, a gente vai ter que começar a migrar agora. Ó, tem um parinho aqui do lado. Nem tinha visto. Meu irmão já tá grande. O cara andou dali até aqui e já cresceu. Como se é possível. Olha que lugar bonito. Nossa, que lugar bonito. Vamos descer aqui e tomar água. Eu tô precisando. Aliás, eu nem sei onde é que tá o resto. Ixi, eu vou outro par aqui. Cadê? Cadê os adultos? Ah, tão ali. Beleza. Vamos correr. Eu tenho uma leve suspeita que o nosso pai é esse aqui do lado. Esse com a cabeça vermelha. Esse com a cabeça vermelha ali, ó. Eu acho que é ele. Porque esse aqui é fêmea. Ou essa aqui, no caso, é fêmea. Então, se só tem o macho, é aquele lá, né? Não tem muito o que fazer. Deixa eu tomar água agora. Pronto. Muito bom. Tem até um arco-íris bonito aqui. Ó, o nosso irmão ali vai tomar banho. Que susto, sério, pai. Que susto, velho. Não corre assim. Meu coração. Aí, vamos tomar banho agora. Todo mundo tomando banho. Bora se banhar aqui. Caraca, é forte a correnteza, hein? Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Vamos parar com isso. Porque o T-Rex tá bem ali. Aí, se eu tô tomando água. Vamos deixar ele tomar água. Aproveitamos aqui e descansamos. Antes de prosseguir para outro local. Ó. Houve um grunhido. Tá pra lá. Duvido muito, T-Rex. Já vira atrás da gente. Até porque a carcaça do pára dura bastante. E a nossa mãe era adulta. Então, provavelmente vai demorar bastante mesmo. Ó, o pessoal tá descansando aqui de boa. Um subiu na pedra aqui, rei leão. Ele tá chamando a gente já? Vamos lá, então. Pelo que parece, o T-Rex já tá no alvoroço. Ó. Ouviu o grito dele? Ih, rapaz. É agora. Mandar a coidinha de leves. Só pra vir até aqui. Vamos antes que ele... Ué. Pera aí. Ué. Tá faltando um filhote aqui. Foram devorados? Ah, não. Tá ali, ó. Nossa, tinha mais um. Aquele pretinho pequeno. Caraca, ele desapareceu, velho. Ele tava aqui. Eu acho que alguém pegou ele. Sério. Não o nosso irmão. Que também é meio escurinho. Mas aquele outro pequeno, que era menor que eu. Ah, ali tá ele, ó. Ah, aqui tá o pequeno. E aí, pequeno. Sabia que faltava, viu? Não esqueça de ninguém, galera. Não esqueça de ninguém. Vamos, vamos, vamos. Vamos migrar. Caraca, migração gigante. Olha quantos pára tem aqui. Tudo bem que a maioria é filhote, né? Mas não demos bola. É uma gigantesca família de filhotes. Vamos aproveitar e nos alimentar. Estamos seguindo viagem aqui. Vocês podem ver que já dá pra enxergar, pelo menos, aquela construção humana do aviário. Vamos indo, né? Sempre atento em volta. Bora, bora dar mais uma corridinha. O pessoal tá meio esquisito. Tipo, eles saem correndo, olham pro lado, parece que tem alguma coisa seguindo a gente. Tá meio estranho isso. Também já começou aquele silêncio sinistro, né? Ó, novamente aquele... Ih, rapaz. O que tá acontecendo? Tô ouvindo grito. Tô ouvindo grito. Ué? É pra cá. É pedido socorro? É lá atrás? Não sei. Sério, eu não sei o que tá acontecendo. Tô tudo gritando socorro. Tem um gritando pra lá. Acho que tá perdido o outro. O que foi? Carnotauro ali, ó. Nossa, corre. Corre, corre, corre. Bora, 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 bora. Corre, corre, corre. Tem um carnotauro ali atrás, velho. Olha ele, ó. Ih, vai pegar. Tá vindo. Nossa. Eu vi que tava esquisito. Vai pegar o branquinho ali, provavelmente. Não, ele tá... Ele tá olhando pra alguma coisa ali. Nossa, acho que vai pegar o parinho. Não, vai pegar o parinho ali. Tá preso com a perna quebrada. Não, ele vai pegar ele. Ué, tá vindo todo mundo aqui. Bora ameaçar, ameaça. Vou ameaçar e expulsar esse carno. Vai, vamos expulsar. Olha os outros aqui, ó. Tá vindo o pai aqui também. Ih, rapaz. Socorro. Aí, ó. Tô expulsando ele. Beleza. Ih, começou a morder. Tentou pegar ali. Ele achou que tava sozinho, mas na real... Achou errado. Achou errado. Olha, só começou a morder. Ui. Passou aqui perto. Corre, corre, corre. Nossa, corre. Não, 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 não. Uh, passou perto essa também. Nossa, vai pegar aquele ali. Socorro que a gente faz. Corre pra onde? Nossa, tá vindo pra cá. Nossa, tá passando aqui. Ah! Ó o pequeno, tá indo acima dele ali. Nossa, tomou. Cara, tomou um jab direto na cara ali. Socorro, alguém ajude a gente. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Nossa, passou de novo. Ó, ele tá tentando pegar aquele amarelinho que ele já deu várias mordidas. Esse aí é bom. Tá conseguindo desviar de tudo quase. De novo. Ah, consegui. Ele tá acertando muita gente. Ah, galera. O que a gente faz? Vai pegar mais uma vez. Tomou. Eu acho que ele tomou agora. Olha ali. O outro ali, o nosso irmão. Nossa, ele tá muito ferido. Bem, não é nosso irmão, né? Mas é, não pare. Caraca, ele tá aqui. Ah, eu achei que ele ia morder agora. Vai, 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 vai. Mordeu de novo. Nossa, vai pegar. Ameaça, ameaça. Ai, ele vai passar aqui de novo. Coi, 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 coi. Olha ali, ele tá pensando o que ele vai fazer. Mas ele quer focar que ele é amarelinho. Ele já tomou várias mordidas. Não tem porque ele ia atacar novos. Passou perto. Passou perto. Nossa, ele tá cada vez mais perto. Eu não quero sair de perto do meu irmão, porque quanto mais dinossauro junto, mais perigoso fica pra ele. Nossa, ele me enganou. Eu quase acertei uma cabeçada. Só que não, né? Não tem. Ah, já era. Vamos fugir. Já era. Corre, 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 corre. Vamos vazar. É, não tem o que fazer, galera. A gente perdeu o nosso irmãozinho, infelizmente, pro Carnotauro. Vamos sair daqui e continuar a nossa viagem. Eu até fiquei cansado, olha. Quase nada. Que pena, galera. Sério. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreve no canal, caso ainda não for inscrito. Lembrando que a gente tá aqui no servidor do SAS. Então, caso você queira entrar no server, é só seguir o que diz na descrição e no tópico fixo. Tá bom? Vai estar tudo certinho ali. Muito obrigado. Valeu a todos. Nós vamos continuar nossa viagem aqui, rumo ao desconhecido, procurando um vale encantado ou um ninho. Não sei. Nós vamos ver, né? Eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.